Amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Gleice e hoje nós vamos fazer essa aula aqui, super prática, rápida de estar fazendo. Mas antes, convido vocês para estar se inscrevendo aqui no canal e me seguindo também nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem os grupos também, tem página. Eu vou deixar aí tudo na descrição do vídeo, o link e um pouco na tela também. Olha, essa aulinha foi desenvolvida pela aula do Cícero, a trama Méssia. Estou assistindo aqui e fui fazer essa trama e saiu essa aqui. Eu não sei se já tem, gente, em outro canal. Se tiverem, eu não estou sabendo que foi eu mesma que fiz através desse vídeo da trama de Cícero. Fiz o rosa também, dourada. Vamos colocar no chinelo para vocês estarem vendo? Olha, olha aqui. Ficou bonitinho também. Vou colocar o rosa. Vou colocar o rosa. É isso. Gente, eu espero que vocês gostem do vídeo e se vocês gostarem do vídeo também, não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar o vídeo também, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal e assista o vídeo até o final. E vamos lá para a nossa linha, amores. Gente, eu coloquei esse pano verde aqui. Eu ia fazer no vermelho, mas não estava combinando muito, não, nem com essas cores de pérolas. Então, eu arrumei esse verde aqui. Eu espero que vocês conseguem ver e entender certinho. Eu usei pérolas número 6 brancas, número 6 rosa, número 3 rosa e número 6 verde. Alicate também, agulha para costurar o chinelo e linha de nylon, 40. Eu comecei com 1,20m de nalho para fazer a nossa traninha. Eu vou deixar aí na tela e também na descrição do vídeo. Já adiantei aqui na linha 5 pérolas, número 6. E vou colocar mais uma e entrelaçar. Não, coloquei uma pérola e entrelaço com esse outro fio. Tem que ficar assim. Vou juntar as pontas aqui da linha e puxo aqui, ó, até chegar aqui embaixo. Formar essa florzinha. Mais uma vez. Eu vou colocar uma pérola rosa de cada lado. E entrelaçar na terceira pérola branca. Vai ficar assim. Mais uma vez. Vou colocar duas pérolas em cada lado da linha. Uma. Duas. Do outro lado, eu vou colocar duas pérolas também. Ó, tá ficando assim. Coloco mais uma pérola e entrelaço. Juntar certinho aqui e puxo até lá embaixo. Feito isso aqui, eu vou colocar uma pérola em cada lado do fio. Uma pérola aqui. Outra pérola do outro lado. E entrelaçar na terceira pérola. Que é, uma aqui, outra aqui e outra terceira. Olha como que tá ficando. De novo, eu vou colocar uma, duas, uma, duas e entrelaçar na quinta pérola. Olha, tá ficando assim. De novo, vou colocar uma pérola em cada lado. Eu não estou falando pérola rosa, porque você pode estar colocando qualquer cor de pérolas aqui. Aí, pela imagem, você tá vendo as cores das pérolas, né, gente? E vou colocar mais uma outra pérola branca e vou entrelaçar. Feito isso, eu vou colocar duas pérolas em cada lado do fio. Uma. Duas. Do outro lado também. Uma. E entrelaço na quinta pérola. Vou completar cinco pérolas. Feito isso, eu vou colocar de novo uma pérola em cada lado do fio. A rosa. E entrelaçar em terceira pérola. E colocar de novo duas pérolas em cada lado do fio. Ficou assim. E entrelaço... De novo na quinta pérola. Vamos fazer isso até no tamanho. Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver. Falta só mais uma aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar cinco pérolas. Uma pérola em cada lado do fio. Entrelaço na terceira. Aí, uma, duas. Terceira com essa. Agora, vamos colocar. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. E vamos colocar mais uma. E entrelaçar. Ó, entrelacei. Deixa eu puxar aqui. Vai ficar assim. De novo. Eu vou colocar uma pérola rosa em cada lado do fio. Uma rosa aqui. Uma rosa do outro lado. E entrelaço na terceira. Agora, vamos colocar uma. Duas pérolas de cada lado. E entrelaçar nessa outra aqui, ó. Na quinta. Vamos, de novo. Colocar uma pérola em cada lado do fio. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. E entrelaçar aqui na terceira. Vocês fazem isso até completar a quantidade que vocês querem fazer. Pra colocar no chinelo. Eu tô fazendo aqui um tamanho pra 35 e 36. Mas, eu estou fazendo a tira mais pequena. A trama pequena. Vocês fazem isso aí. E eu volto aqui pra mostrar vocês como que ficou. Olha, já entrelacei aqui na última. Coloquei seis bolinhas. Contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas, assim. Podendo ser maior. Olha, já entrelacei aqui. Você dá uma olhadinha se não tá frouxa. E vem reforçando assim, ó. E puxa aqui na final. E vamos amarrar. Primeiro, eu vou dar um nó. Depois, eu vou dar esse nó aqui. Um. Dois. Opa. Deu errado aqui. Isso. Três. E vou, de novo, amarrar. Porque esse nó aqui vai ficar por baixo da costura. E vamos tá cortando aqui. Vamos tirar um metro de linha. Tirei um metro de linha. Vou passar aqui dentro, olha. Passo aqui e vou amarrar. Vou dar um nó. De novo. Vou fazer isso aqui, ó. Uma. De novo. Duas. Três. E amarrou. Vamos passar. Vou colocar aqui na agulha a minha ponta maior. Coloquei. Vamos passar aqui dentro dela. Eu não vou cortar essa pontinha aqui agora. Pra não correr risco de... Alguma coisa, né? E vamos sair daqui de perto primeiro. É assim. Agora, vamos lá. Pega. Uma pérola verde, ó. Peguei uma pérola verde. A minha linha sai aqui. Eu já vou entrar por aqui nela. Ao contrário, tá vendo? Vou passar a minha agulha aqui dentro. Dentro dessa aqui. Você pode fazer com pérola 8 também. Não tem problema. Olha. A minha linha tá saindo aqui, desse lado. E eu entro por cá. Passo a minha agulha dentro da pérola rosa. E vamos colocar uma pérola verde. E venho aqui ao contrário. A minha linha tá pra cá, eu venho pra cá. Mesma coisa. Passo a minha linha aqui. Venho aqui nessa. E passo a minha pérola. Minha linha tá pra cá. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que sair no mesmo lado. Feito isso, vou passar aqui nessa rosa novamente. Dentro aqui dessa do meio. E coloco mais uma pérola verde. Fazendo isso. Eu vou passar aqui novamente. Entro aqui nessa rosa. Nessa aqui também. E vou colocar mais uma pérola verde. E entro aqui. Fazendo isso, eu vou dar a volta. Todas aqui nas... Todas essas pérolas. Aqui também. E chego aqui. Tá vendo? Chegando aqui, eu passo nessa pérola rosa. Nessa outra pérola aqui. E vamos colocar mais uma pérola verde. A minha linha tá saindo pra cá. Então, eu entro por aqui. Isso. Não. Tô fazendo errado. Vou passar a minha linha dentro dessa pérola rosa. Dentro dessa branca aqui do meio. Coloco mais uma pérola. E venho aqui ao contrário. Passo a minha linha de novo dentro dessa pérola rosa. Dentro dessa branca. E coloco mais uma pérola verde. E venho aqui ao contrário. Passo aqui dentro dessa rosa novamente. Passo aqui. Coloco uma verde. E venho aqui ao contrário. Mais uma verde. Opa, não. Passo aqui dentro da rosa. Uma pérola verde. Uma pérola verde. E venho aqui ao contrário. Puxo. Vou voltar com ela aqui pra cá um pouquinho pra mim fazer o arremate. Nossa, tá meio torto. Voltando aqui. Aqui de novo. Aqui de novo. Vamos fazer esse arremate aqui. Aqui. Sempre aquela argolinha. Que eu sempre faço. Mesmo. E vamos esconder o nó. É só esconder mesmo. Esconder. Vamos cortar. Tá? Aqui também. Vamos dar uma escondida no nó. Feito isso aqui. Eu vou cortar a minha linha. E está pronto. Eu vou costurar no chinelo. Quem não quiser ver costurando no chinelo. É só pular. É coisa simples. Eu apenas costuro. É só aqui, gente. É só essas do meio. Só essas do meio mesmo. Não tem nada. Eu já tenho um chinelo aí. Ensinando a costurar. Lembrando. Vocês podem estar costurando depois. Se não quiser costurar aqui agora no chinelo. É só vocês dar uma adiantada. E vir fazer os detalhes aqui. Pra depois costurar. Tudo bem? Aqui vai ficar assim. Pode deixar fazer assim. Olha como que fica. Fica um pouquinho meio frô. Meia diferente. Parece que não vai dar certo. Meia tortinha aqui. Mas fica ótimo. Meninas. Eu estava ensinando costurar aqui. Pra vocês. Quando eu fui olhar. Não estava gravando nada. Eu não sei o que é que aconteceu. Olha. Eu não sei se na hora que eu coloquei. Eu coloquei em cancelar. Eu não sei o que foi não. Ah. Eu vou fazer um nó aqui. Pra mim tá costurando aqui pra vocês. É a mesma coisa aqui. Ó. Peguei um metro de linha. E vou fazer esse nó. E vou fazer esse nózinho aqui. Olha. Eu vou puxar uma vez. E vou fazer outro nó. Depois feito isso. Eu vou cortar a pontinha. E vou colocar a outra ponta na agulha. E pego a minha traminha. E centralizo aqui no meio. Eu já costurei. Foi esse lado. Mas eu vou fazer isso aqui pra vocês. Eu vou enfiar a agulha. Olha. Eu costurei aqui. E aqui desse lado. Aqui mesmo não. Ó. Enfiei a agulha aqui. E centrar. Olha. Coloquei aqui. Vou enfiar a minha agulha lá pra cima. Novamente. Um cuidado pra não costurar muito. É. Longe. Aqui tem que ficar pequeno. Vou centralizar aqui. Ó. A minha tira. Que vai ficar um pouquinho pra cá. Vai parecer que não vai dar certo. Mas vai sim. É só você. Dar uma puxadinha aqui. Depois de ter costurado. Olha. Costura aqui. Ou pode começar costurando aqui primeiro. Pra depois costurar aqui. Tanto faz. Olha. Costurei. Passei a minha agulha aqui. Vou com ela lá pra baixo. Vou voltar com ela aqui pra cima. E vou passar dentro dessa rosa. Dentro dessa branca. E vou costurar. Vou voltar com ela pra cima novamente. Lembrando que aqui o nó não pode ficar muito grande. Tem que ficar mais pequeno. Costuro. Volto com ela pra cima. Passo aqui dentro dessas duas brancas. Passo aqui nessa do meio. E vou costurar. Volto com ela aqui pra cima. E costuro novamente. Feito isso. Vou com a minha agulha lá pra cima. De novo. Passo aqui dentro dessa rosa. E dentro dessa branca. E costuro. Eu vou deixar aí do lado. A trama. Os chinelos que eu já tenho ensinando aqui no canal. E tem vários canais também que ensinam. Eu só estou aqui apenas mostrando bem rápido aqui pra vocês. Olha. Costurando aqui. E vocês vão terminar. Vai fazer isso. Até terminar. Ó. Passo aqui dentro de duas agora. Tá vendo? E venho aqui e costuro. Essa do meio. E vou fazer aqui e volto. Olha. Eu já estou aqui na final. Tá vendo o nozinho que a gente tinha feito lá? Eu vou colocar ele aqui pra baixo. E vamos costurar o chinelo. Vai ficar escondido aí dentro. Tá vendo? Aqui eu costuro duas vezes. Porque é meu costume, né? De fazer isso. Faço isso aqui. E podemos fazer tipo uma costura invisível. É uma costura invisível. Isso, vai. Saiu aqui. Tá bem forte. Você pode fazer isso umas duas vezes. Agora, você pode estar cortando a sua linha. Assim já fica lindo, né? Olha que lindinho que fica. Mas nós vamos fazer o detalhe aqui na frente. Olha. Tirei aqui um metro de linha. E vou passar a linha aqui dentro. Passei aqui dentro. Vou passar aqui dentro dessa próxima. E vou colocar, agora, usar pérolas rosas e pérolas verdes. Verde. Uma. Duas. Três. Quatro. Uma pérola verde. E mais quatro pérolas rosas. Lembrando que o outro fio tá solto aqui, porque nós vamos usar pra esse lado. Olha. A minha linha tá saindo aqui. Eu vou entrar nessa aqui com ela. Pera aí. Vai ficar assim. Agora, eu vou passar uma pérola pequenininha aqui. E passo aqui dentro dessa rosa. De novo. Vou passar mais uma pérola pequenininha. E vou entrar aqui dentro dessa outra pérola. Vai ficar assim. Aqui eu vou colocar mais quatro pérolas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cadê uma pérola verde? Uma pérola verde. E mais quatro pérolas rosas. Número três. E vou passar aqui dentro dessa pérola. Olha como que vai ficar. O outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar as quatro pérolas aqui. Aqui, gente. Primeiro, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Eu tinha esquecido de falar com vocês. Senão, vocês vão errar aí. Eu passei aqui dentro. Tá vendo? Eu saí com a minha linha aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou colocar as quatro pérolas. Uma verde e mais quatro pérolas. Olha. Coloquei aqui. E já vou entrar aqui também do outro lado. Listo. Estava presa as minhas pérolas. Eu coloquei pra aproveitar. Olha. Passo aqui dentro. Coloco uma pérola pequena. E passo aqui nessa rosa. Coloco outra pérola pequena. E passo aqui dentro dessa branca. E vou passar. E não. E vou colocar. Passar mais pérolas aqui. Vou colocar quatro pérolas. Mais uma pérola verde. Isso. Feito isso aqui. E vou passar a minha linha aqui novamente. Olha. Passei aqui. E puxo. A primeira parte tá ótima. Só que agora. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui na minha agulha. Essa linha. E vou vir aqui. Foi essa. Eu peguei a linha que tá vindo aqui. Essa linha aqui. Coloquei aqui na agulha. Vou passar aqui dentro dela. Dentro dessa rosa aqui. E vou colocar uma pérola pequenininha. E vou passar aqui dentro dessa rosa. Mais uma pérola pequena. E vou passar aqui dentro dessa branca. Passei. Lembrando. Eu vou passar de novo aqui. Eu vou deixar aqui por baixo. Ó. Eu vou deixar essa linha aqui por baixo. Ó. Tá vendo? Ó. Por baixo dessa daqui. Ó. Dessa traminha. E vou colocar quatro pérolas aqui. Uma. Dessa traminha. Uma. Três. Quatro. Uma pérola verde. E mais quatro pérolas. Tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui por baixo. Olha. Lembrando. Sempre segurando aqui. Vou vir aqui por baixo de novo. Olha. Por baixo aqui. E entro nessa branca. E puxo aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Coloco uma pérola rosa. E entro aqui. Mais uma pérola rosa. E passo aqui. Vou passar minha outra linha aqui também. Minha agulha. Vai ficar aqui já. E esse outro lado vamos puxar de novo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo a linha pra cá. 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 Aqui também. Vamos entrar aqui. Pego uma pérola rosa e passo aqui dentro. Mais outra pérola rosa pequenininha e passo aqui. Lembrando que tem que ficar aqui por baixo, né? A linha fica aqui por baixo. Aí eu coloco na agulha quatro pérolas rosas. Mais uma pérola verde. E mais quatro pérolas rosas. Feito isso, eu vou entrar aqui por baixo. Olha, eu entro aqui. E vou entrar aqui por baixo. Isso. Feito isso aqui de novo, eu vou colocar uma pérola rosa. E vou entrar aqui dentro dela. Mais uma pérola rosa e entro nessa aqui. E vou encontrar com as duas linhas lá. Aqui que eu encontrei. Vamos amarrar. Olha, eu vou fazer um nó aqui. Outro nó. Três. Deixa eu ver. Fiz quatro. E vou esconder a linha aqui dentro dessa pérola. Lembrando, pra quem tá fazendo somente a trama, deixa eu colocar aqui na agulha. Ó, vai esconder aqui. Ó, escondi aqui mesmo. Ficou bem firme. Já pode tá cortando. Ou você pode tá fazendo tipo uma costura invisível aqui. Agora, eu vou cortar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostar, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo também. E um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Assista os vídeos que tá aparecendo aqui ou aqui desse lado também. Viu? Sugeridos pra vocês. Tchau, tchau.